Cine Zero é o novo evento do jogo Magia Record, Madoka Mágica Side Story. Com um enredo bem emocionante, esse spin-off do anime principal é protagonizado por Mabayu Aki, uma garota mágica que quer desvendar seus poderes e, também, tentar ajudar Homura nas suas voltas no tempo. No vídeo anterior, Mabayu descobriu mais informações sobre a game Homura e terminou mais uma timeline com sua Soul Jane quebrada. Hoje, vamos continuar a história e falar do filme 4. Se você gosta de Madoka Mágica, já deixa o seu like. E se você for novo aqui, não esqueça de se inscrever. Esse é o canal com a maior quantidade de conteúdo sobre Madoka Mágica do YouTube Brasil. Eu sou a Lady Romanosa. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. É showtime! Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores ou quer saber mais sobre a Mabayu, confira os links na descrição desse vídeo. Mabayu acorda em mais uma linha do tempo, agora já consciente da sua magia de visões sobre o futuro próximo. Ela vai para a escola e tudo parece normal. Mabayu então decide ir para o hospital e falar com Homura o mais rápido possível, para, assim, formar uma aliança e trabalharem juntas. No hospital, Homura pede para Mabayu ser mais cuidadosa, pois estava ali em horário de aula. Mesmo assim, ela a agradece por ter salvo sua vida na timeline anterior. Sobre o novo poder da Mabayu, ela afirma que só é possível ver o que vai acontecer, mas não alterar a visão. Homura então aconselha Mabayu a ficar distante de Tomoe Mami. E, em hipótese alguma, revelar a verdade sobre as bruxas para ela. Mabayu e Homura unem forças para impedir a Madoka de fazer o contrato. De noite, elas vão até a frente da casa da Madoka, aonde Kyubei estava esperando. Homura congela o tempo e faz vários disparos contra ele. Depois disso, Homura pede que Mabayu volte para casa. Enquanto Mabayu estava assistindo um filme, Kyubei aparece para conversar. Mabayu faz a desentendida e finge surpresa ao ouvir ele falando. E diz que sonhou algo parecido com aquilo. Ao citar o termo Garota Mática, Mabayu questiona o que seria isso. Deixando Kyubei sem nenhuma informação útil. Após Madoka se despedir da Sayaka e da Hifomi, Mabayu e Homura seguem seus passos. Mabayu usa sua magia de visões em Homura. E descobre que o acidente de carro envolvendo a gatinha Amy foi causado por uma bruxa. Elas então vão até o labirinto. E com a ajuda de Mabayu, derrotam um familiar antes que ele pudesse virar bruxa. Ao chegarem na frente do café, elas observam Madoka dando ração para Amy. Que agora está à beleza. E também, não havia nenhum sinal do Kyubei. Elas ficam felizes por conseguir mudar o destino da Madoka naquele momento. Mas Homura percebe que a soldinha da Mabayu estava bem escurecida. Ela então entrega uma soldinha em reserva a Mabayu. E alerta que suas visões custam muita magia. Sendo assim, deveríamos pensar bem em quais situações usá-la. Kyubei conversa com Mabayu na escola. Ele explica que Madoka é uma candidata à garota mágica. Mas toda vez que ele tenta aproximação, uma garota aparece do nada e atira nele. Mabayu continua fingindo que não sabe de nada. Ele comenta que os poderes de uma garota mágica estão relacionados com o desejo que ela fez. Mabayu reflete sobre isso. E pensa se o seu desejo pode estar relacionado com sua mãe. Na excursão da escola, Sayaka e Madoka ficam perdidas no meio do caminho. Então Mabayu aparece para ajudá-los. Depois que elas vão embora, Mabayu entra no labirinto da bruxa Minotauro. Apesar de querer derrotá-la sozinha, Mabayu acaba se atrapalhando e Homura aparece para ajudar. Mabayu usa sua magia de visões para garantir que a timeline anterior não iria se repetir. Trabalhando em conjunto, Mabayu usa sua tesoura para cortar os tentáculos da bruxa e assim derrotá-lo. Na saída, elas observam Kyuubi conversando com Madoka e Sayaka. Homura interrompe a conversa e alerta Madoka para não confiar nele. E pensar nas pessoas que gostam dela. Pois o preço a se pagar por um desejo seria irreparável. Na casa de Homura, ela comenta com Mabayu que agora elas precisam focar em derrotar o maior número de bruxas possível. Para evitar que a Madoka faça o contrato no calor do momento. E também, fazer a Madoka confiar nelas ao invés do Kyuubi. No shopping, Mabayu e Homura vão atrás da bruxa Gertrude. Quando elas pensavam que estava tudo bem, Madoka e Sayaka aparecem no local. Para evitar alguma tragédia, Homura pede que Mabayu use sua visão para enxergar a melhor possibilidade para aquele futuro. Mabayu então pede que Homura foque na bruxa. Enquanto ela ataca os familiares para proteger as garotas. Após o final da luta, Sayaka acaba quebrando uma costela e vai para o hospital. Homura então alerta mais uma vez a Madoka que aquela era a realidade das garotas mágicas. Mabayu então fica confusa se realmente ela não conseguiria mudar o destino usando sua magia. Homura leva Mabayu para treinar seu combate usando a tesoura. Nesse momento, Madoka aparece no local e pede por conselhos. Ela explica que foi graças às garotas mágicas que ela e a Sayaka estão vivas. E que seria legal se ela também ajudasse as pessoas e outras garotas mágicas. Homura se irrita e diz para ela não se meter nisso. E que também já tinha uma outra garota mágica para tomar conta. Madoka se desculpa e vai embora. Mabayu comenta, em tom de brincadeira, aonde estaria aquela Homura inocente com óculos e tranças no cabelo. Mabayu e Homura vão atrás da bruxa Charlotte. Elas percebem que Kyubei levou a Madoka para dentro do labirinto. Ao chegarem lá, Homura decide por outra abordagem. E pede para Kyubei dizer como as bruxas nascem. Para assim fazer Madoka desistir do contrato. Quando elas estão quase derrotando Charlotte, algo estranho acontece. E ela se transforma em Nagisa. Após o labirinto desaparecer, Madoka surge como garota mágica. E explica que aquele foi seu desejo. Ela pediu para a bruxa voltar à sua forma original. E que não tivesse mais desespero. Sendo assim, Nagisa voltou à vida. Elas vão para o café para conversar. E comem pedaços de bolo juntas. No final do dia, como Nagisa não tinha onde ficar, Mabayu oferece seu quarto para ela. No dia seguinte, Madoka e Homura agora estão trabalhando no café junto com Mabayu. Esse foi o acordo para deixar Nagisa morando com ela. Saki e pergunta qual tipo de bolo elas gostam. Nagisa responde que é o cheesecake. E desafia ela a fazer o cheesecake mais gostoso do mundo. Depois do trabalho, elas vão atrás da bruxa Ellie. No meio da batalha, Madoka pede para tentar conversar com a bruxa. E fazê-la desistir. Pois aquela bruxa estava em sofrimento. E um dia também foi uma garota mágica. Nagisa aparece logo em seguida e a bruxa vai embora. Mesmo dizendo o contrário, Homura parece ter um pouco de ciúmes da Nagisa. No seu quarto, Mabayu pergunta se Nagisa tem algum pedido para fazer. Ela diz que está tudo bem. E seu desejo é ter uma vida normal. Na escola, Mabayu percebe que Mami faltou dois dias seguidos. E acha isso muito estranho. Pois nunca tinha acontecido antes. Sayaka recebe alta do hospital. Então Madoka leva ela e a Hitomi para comemorar no café. Mabayu ajuda as garotas a desenhar no café. Mas sem muito sucesso. À noite, elas vão atrás de mais um familiar. E curiosamente, Nagisa parece lutar bem junto com Homura. Pouco depois, Kyoko aparece e pergunta sobre o paradeiro de Mami, que devia estar protegendo Mitaki Hara. Após Homura chamá-la pelo nome, ela fica confusa e decide ir embora. Elas se perguntam o que pode ter acontecido com Mami. As garotas discutem que Nagisa estava agindo estranho desde a noite passada. Então elas têm a ideia de fazer um bolo para animá-la. No quarto da Mabayu, ela oferece bolo e refrigerante para Nagisa. Ela come e parece se sentir bem melhor. Ela comenta com Mabayu que teve um pesadelo muito ruim. E pergunta se era possível mudá-lo. Mabayu comenta que sua mãe era uma ótima cartomante. E pensa se é por isso que ela possui o poder das suas visões. Lembrando agora mais uma pista que pode explicar o seu desejo. E aqui encerramos mais um vídeo. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar seu like. Me falei nos comentários o que vocês acharam da história até aqui e o que vocês esperam para as próximas partes. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!